Quatro pilares que determinam se você vai ser rico ou se você vai passar a vida inteira correndo atrás do rabo. O que é correr atrás do rabo? É que nem um cachorrinho. Tá sempre assim, correndo atrás do rabo pra morder o rabo. Não sai do lugar, ou seja, trabalha pra pagar a conta. Trabalha, paga a conta. Trabalha, paga a conta. Então, tu tem que quebrar esse ciclo aí de corrida atrás do rabo. Eu vou te explicar aqui quatro pilares que você tem que focar pra mudar essa tua realidade. Não importa o quanto tu ganha, tu consegue fazer isso. Claro, vamos ser conscientes aqui que se tu ganha salário mínimo, esses valores mais baixos ficam muito mais difíceis. Mas não é impossível. Mas, 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 aí que vem o segredo. Quem não faz com pouco, também não faz com muito. Então, se tu não consegue administrar o pouquinho agora, quando tu ganhar muito, que se tu seguir aqui o canal, se tu estiver inscrito no canal aqui e acompanhar meus vídeos aqui, tu vai aprender como. Então, já, se não tá inscrito, já te inscreve no canal aqui. Só clicar no botãozinho vermelhinho que tá abaixo do vídeo aí e clicar no sininho ali para receber todas as notificações. Então, olha só. Se você não souber lidar com pouco, não vai saber lidar com pouco. Vai acontecer aqui muita gente aí, ó. Que tu provavelmente já viu aí, ganhadores de Big Brother, ganhadores de loterias, ganharam milhões. E depois de alguns anos, não tinham mais nada, porque não sabiam organizar e administrar o seu dinheiro. Quando tinha pouco. Administrar pouco é muito mais fácil do que administrar muito. Então, ó. Atenção. Atenção. Vamos para os quatro pilares. Veja bem, os quatro pilares. Primeiro, receita mensal. O segundo, percentual que tu vai investir. O terceiro, a rentabilidade desses seus investimentos. E o quarto, que é extremamente importante também. Então, para você, que eu sei que me assiste aí, pelo menos a grande maioria das pessoas que me assistem aí, são pessoas de torno de 30 anos, 30 e poucos, e até menos. A grande maioria. Então, presta atenção você, que você ainda tem o tempo a seu favor. Quanto antes começar, melhor. Se tu tá me ouvindo aí, tu tem 20 anos por aí, ah, tu tá no melhor momento da vida. Então, presta atenção. E depois que eu falar sobre cada um desses pilares aqui, eu vou te mostrar aqui umas telinhas, que eu tirei print, de como que esse dinheiro funciona no longo do tempo aqui, pra te ter uma ideia mais clara de como que tu pode fazer pra, se tu quiser ser um milionário, é possível. É possível. É só você focar nesses quatro pilares. Então, te inscreve no canalzinho aí, se não tá inscrito, pra te aprender sobre finanças, organizar tua vida. Vamos lá. E se depois também tu tiver com clareza, quiser mudar, quiser aprender muito mais a fundo, vou deixar na descrição do vídeo o link do meu treinamento sempre com dinheiro, que é exatamente isso aí que é o treinamento. Sempre com dinheiro. Pra que tu nunca mais fique sem dinheiro na tua vida. Organização financeira. Aqui, entender como é que funciona o dinheiro. Tu multiplicar o teu dinheiro. Tu organizar o teu dinheiro. Tu fazer tudo que tu gosta. Ao longo da vida e criar patrimônio e até viver de renda depois, mas no futuro. Então, vamos lá. Receita mensal, o que que é? Isso, receita mensal, é o quanto que tu ganha por mês. Quanto mais tu ganhar por mês, tu fazer dinheiro, tu ter o teu trabalho, que seja o CLT, tu empreender em alguma coisa, quanto mais, quanto maior a tua receita, conseguir fazer, quem ganhar pouco, tudo é mais difícil. Eu sei, eu vivi muito isso já. Então, quanto maior a tua receita, foca, 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 primeiramente em aumentar a receita. O principal, focar em aumentar a receita. Essa é a base principal de tudo. O ganha mil vai ser ruim. Tu não vou conseguir a 10, vai ser bem melhor. Quanto mais, melhor. Isso é a base, aumenta. E é o valor líquido. Aumenta, não é faturamento, é dinheiro líquido no bolso. Aumenta isso, que isso é a essencial, a base principal. Tá? Então, foca nisso. Vem a mais. Lê renda extra, qualquer coisa. Existem inúmeras possibilidades. Tu deve ter algum talento que tu possa usar. Sei que, às vezes, não é fácil, mas a gente tem que dar um jeito nisso. Eu tô sempre tentando arrumar uma rendinha ou outra, fazendo uns negócios diferentes aí. Às vezes não dá muito, às vezes melhora, outras coisas, mas a gente vai testando. Tem que testar. Segundo percentual que tu vai investir. Como eu digo aqui no canal sempre, se tu tirar 10%, tu ganha mil reais, tirar 100% e te investir. Eu sei que com mil reais e tirar 100% é bem difícil. Então, vamos supor que tu ganha 2 mil reais, se tu tirar 100 reais, 5%, já tá legal, tá? O importante é tu pegar uma coisinha sempre. Tirar um percentual do que tu ganha pra te investir. E, é claro, tu tem uma organização financeira. Quanto mais tu ganha, maior tu pode tirar o percentual. Vamos supor, tu ganha 2 mil reais e tira 10% é 200 reais. Tu vai separar primeiro, antes de gastar qualquer outra coisa. Se tu ganha 10 mil, e talvez tu tenha um custo de vida de 5, tu já pode pegar 50% pra te reservar pra isso. Porque com 5 mil, se tu vivia antes com 2, passou a ganhar 10, que pode acontecer. Acontece. Acontece, a gente acha que não, mas acontece. E depois tu pode viver tranquilamente com 5, e sobra 5, que é 50%. Mas isso aí tu vai vendo com o tempo, como é que tu faz, tá? Quanto mais tu ganhar, mais tu conseguir tirar um percentual pra te investir. Pensa bem, ganhar mais, vai te proporcionar viver muito melhor e tirar um percentual maior pra te investir, tá? Pensa bem. Vai, anota, anota, meu querido. E depois tu vai investir, né? Primeiro tu vai ficar acanhado, tu vai ficar com medo. Ah, vou botar na Renda Física, botar no Tesouro Direto. Ah, vou investir no CDB. Ah, vou investir no Fundo Imobiliário. Você vai botando pouquinho, empocando e pouquinho dinheiro, até tu ir criando mais confiança e aprendendo mais, mais nos estudos. Tu vai se aprimorando nisso. Quando tu vai melhorando, começa a conseguir umas rentabilidades melhores. rendendo mais, vai ter mais juros, óbvio, tá rendendo mais. Só que a grande mágica dos meros mortais é o tempo, entendeu? Se tu tem 10 anos, essa rentabilidade, todos esses fatores aí que eu falei primeiro, renda mensal, o dinheiro do dia pra investir, percentual e a rentabilidade são ótimos. Mas quanto maiores eles e maior o tempo, tu vai ver que se torna tudo muito mais assim, a curva de juros compostos, né? Começa aqui, vai indo ao mundo, bando um pouquinho, faz assim, ufa. Eu vou te mostrar agora, nos prints que eu tirei aqui, ó, de umas simulações que eu fiz. E tu vai ver que depois, assim, até 20 anos, até não muda muito, mas dos 20 pros 30, o bagulho, assim, aumenta muito. O negócio aumenta muito. Eu vou te mostrar agora, então fica comigo aqui no vídeo. Cola aí, se quiser tirar um print da tela também, ou escrever no quaderninho, só pra te saber. Lembrando que, se não tá inscrito no canal aí, não te inscreve no canal aqui, deixa o like, quiser fazer uma pergunta nos comentários, sinta-se à vontade, compartilhar com um amigo, compartilhar com a namorada, coisa do tipo, também tá ligado, alinhado contigo aí. Olha só, primeiro print aqui, ó, eu fiz uma simulação assim, ó, investindo 300 reais todos os meses, 300 reais, que nem eu falei. é uma simulação, tu pode depois fazer a tua aqui, vou deixar o site que eu usei aqui na descrição, o vídeo também, tu pode pegar 300 reais por mês, se tu ganha 2 mil, tirar 300 pra investir, tu consegue. Porque tu tá pensando no teu futuro, até pra ti não precisar viver e se manter pelo INSS, né, tu deu a tua renda mesmo. 300 reais todos os meses, durante 360 meses, que equivale a 30 anos, nasce 30 anos, é, passa rapidinho, passa rapidinho, tu nem vê, aí depois tu vai, por que que eu não fiz isso antes? Então, isso aqui é um vídeo pra te alertar. 30 anos, há uma taxa anual de 8% ao ano. Hoje, a nossa Selic, a taxa básica, é 13,75% ao ano. Bem mais do que isso, tá? Claro que tu vai ter investimentos variados, dizer uma média 8, talvez, nesses 36 meses aqui, tu consiga até maior, pode ser conseguir sim. Então, mas olha o que que é interessante, mesmo que seja essa taxa de 8%, botando 300 mil, em 36 meses, tu vai ter investido, tirado do teu bolso, em 30 anos, 108.300. Pensa, nossa, se eu andei, depois é mais 300 mil por mês, tá? Ah, não consigo, mas tu consegue. Isso foi o que tu tirou do bolso. Aí, os juros, dando uma média de 8% ao ano, deu 317 mil, 317 mil de juros, ou seja, também assistiu 108, deu 317 de juros. O que equivale a que, se tu for fazer um cálculo aqui, rapidão, três vezes mais, tu ganhou de juros, do que o valor que tu trabalhou, para colocar ali no investimento. Três vezes mais, tu não trabalhou, o dinheiro trabalhou para ti, o teu dinheiro trabalhou para ti. Então, no total de 30 anos, tu teria cerca de 425 mil reais. Quase meio milhão de reais. E se tu tivesse 425 mil, hoje, num CDB que rende 100%, você liga essa taxa de hoje, que dá mais de 1% ao mês, vamos supor que fosse 1% ao mês, 425 mil, te daria 4.200 reais por mês de renda. E dependendo como tá, tu nem gasta isso aí, tu pode reinvestir, e ir aumentando isso com o passar do tempo. Vamos supor que tá um caro de 20 anos, em 50 anos, tu teria esse valor investindo apenas 300 reais. E se tu tá investindo somente 300 reais por mês, quer dizer que tu deve viver com muito menos do que 4 mil por mês. Então, tu teria esses 4 mil de renda todos os meses. Esse outro eu fiz um pouco de diferença. 300 reais por mês, deu 108 mil, uma taxa de 10%, aumentou 2% na taxa. Olha o que aconteceu. Mesmo 108 mil e 300, agora tu teve 500. e 15 mil de juros. Meio milhão só de juros, mais de meio milhão. E 624 mil. Ou seja, 6 mil reais por mês de juros, todos os meses, renda passiva, que é a renda que tu não precisa fazer nada. Tu aumentou, né? E agora eu fiz isso aqui, 300 reais, investido por 20 anos. Tu investiu 72.300 reais, e por ser 20 anos, tu acabou ganhando 145 mil, o dobro do que tu investiu. Duas vezes o que tu investiu. Tu investiu 72, ganhou 145 só de juros, dando 217 mil. Olha a diferença. No caso de 10 anos a mais, tu investiu aí, 72 foi para 108 mil, tu investiu 36 mil a mais, em 10 anos. E o que já deu, né? Deixou 10 a linha a mais, dá muito a mais. E agora, eu vou fazer um diferente aqui, ó. Vamos supor que tu tá ganhando um pouquinho mais, e tu tá investindo 500 reais por mês. Uma taxa de 10% ao ano. Durante 20 anos, tu investiu 120.500, e tu teve 241 mil de juros. O dobro também. Investiu 120, e ganhou 240. Em 20 anos, deu o dobro do que tu usou, gerando um patrimônio de 362 mil, em 20 anos. Viu que investindo 500 reais por mês aqui, ó. Aí, por que em 20 anos? Por que que às vezes a pessoa tá com 60, 70 anos e não tem um real no bolso? Por que não se organizou e não investiu dinheiro? Só pensava, não, hoje, gastar tudo, comer e beber. Isso já daria uma renda de 3.600 por mês. E agora, aqui o último exemplo, também, 500 reais por mês, durante 30 anos, investiu 180 mil e 500 reais. Uma taxa de 10% ao ano, média, tu teve 859 mil de juros. Pensa bem, investir 180, 859, olha quantas vezes a mais, fosse 200. Teve 4 vezes, mais do que 4 vezes mais o valor. E então, ó, chegou ao famoso 1 milhão de reais, investidos em 30 anos, investindo apenas 500 reais por mês. Claro que talvez comece com menos, mas se depois tu aumenta, tá ganhando mais, tu inventa 600, 700, mil, e tu consegue uma taxa de juros maior, vai ser muito maior. Mas tu chegou em 1 milhão, com 30 anos, tu começou com 20, tu vai ter 50, tendo 1 milhão na conta, velho, já tá 10 mil por mês, tu conseguiu uma taxa mensal de juros de 1%. Que seja menos, que seja 0,5%, vai estar ganhando 5 mil por mês, garanto que muito mais do que a tua aposentadoria do INSS, né? Então, curtiu esse vídeo aqui? Gravou, marcou quais são os 4 pilares que tem que ter em mim sempre, quando tu for lidar com o teu dinheiro, e pra te ser rico, não ficar correndo atrás do rabo com o cachorro. Então, se gostou do vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E se quiser entrar com o meu treinamento também, sempre com o dinheiro, o link tá na descrição. do vídeo.